Os ventos fortes que atingiram a capital neste fim de semana provocaram prejuízos em alguns pontos da capital. Sérgio Costa tem detalhes para mostrar. Sérgio, meu amigo, o vento, eu vou falar, era mais forte do que o vento de Geraldo Melo. Verdade, Ciro Robson, dizem que o mês dos ventos fortes é o mês de agosto, mas parece que a natureza se antecipou. E a gente está percebendo aí, testemunhando muitos acontecimentos. O que fica bem no canteiro aqui da Alexandrine de Alencar, uma das principais avenidas aqui da Zona Leste, caiu, olha só, era desabou. E ficou bem no meio da pista, no sentido de quem vem dos bairros do Alecrim para o bairro Cidade Alta. Olha só como ficou aqui, bem no meio, interrompendo o trânsito nesse sentido aqui. Pessoal que vem de Lagoa Seca tem que vir com mais cautela. Também a equipe da STTU já está, inclusive, no local para garantir a segurança do trânsito das pessoas que estão trafegando aqui nesse setor. A árvore ficou exatamente ocupando bem parte aqui desse espaço. Olha só, esse espaço aqui é da pista da Alexandrindo de Alencar. A árvore caiu por volta das 9 horas da manhã. Há informações de que devido justamente a esses ventos que estão surgindo nesses últimos dias aqui em Natal. E os veículos passam de forma cautelosa, de forma devagar, justamente para poder evitar qualquer tipo de acidente. Situações semelhantes também, Ciro Robson, estão sendo recorrentes em outros pontos da cidade. Na Zona Norte, por exemplo, nesse final de semana, também algumas árvores caíram. Algumas árvores acabaram caindo, desabando, devido aos ventos que estão sendo recorrentes nesses últimos dias aqui na capital do estado. As imagens aqui de Tales Ícaro mostram a árvore totalmente destruída, caída na Alexandrindo de Alencar. Lembrando que é no sentido Lagoa Seca, Cidade Alta. No sentido Lagoa Seca, Cidade Alta. Bem de frente a esse ginásio aqui, próximo ao Atlântico. Quem conhece bem aqui essa região, bem próximo ao Atlântico, ao Clube Atlântico da Marinha Brasileira. A situação é realmente bem complicada, porque os veículos passam devagar. É preciso que os motoristas tenham essa atenção redobrada. Mas existe uma equipe da STTU já de prontidão aqui na frente para orientar os motoristas que estão trabalhando aqui nessa atividade na Alexandrindo de Alencar. Lembrando que é na altura do Clube Atlântico. Uma árvore caiu devido aos fortes ventos que deveriam chegar em agosto, mas chegaram antes. Zino Robson, sai com você.